Seresta do Júnior Amado Telefone pra contato 719-9209-4779 Toda estrada tem espinhos, pedra nos caminhos Mas mesmo assim eu vou, meu coração mandou Pode ser que assim sozinho, cruze o meu caminho Um anjo protetor, meu verdadeiro amor Quer alguém que seja do jeito que eu sou Olhos de menino, um sonhador O meu amor não pode ser uma paixão Tem que nascer, crescer, brotar com emoção E ter os olhos, corpo e alma e coração Tem que ser forte pra vencer a solidão Alguém que possa me mostrar a direção O meu amor não pode ser uma ilusão Toda estrada tem espinhos, pedra nos caminhos Mas mesmo assim eu vou, meu coração mandou Pode ser que assim sozinho, cruze o meu caminho Um anjo protetor, meu verdadeiro amor Quer alguém que seja do jeito que eu sou Olhos de menino, um sonhador O meu amor não pode ser uma paixão Tem que nascer, crescer, brotar com emoção E ter os olhos, corpo e alma e coração Tem que ser forte pra vencer a solidão Alguém que possa me mostrar a direção O meu amor não pode ser uma ilusão O meu amor não pode ser uma paixão Tem que nascer, crescer, brotar com emoção E ter os olhos, corpo e alma e coração Tem que ser forte pra vencer a solidão Alguém que possa me mostrar a direção O meu amor não pode ser uma ilusão O meu amor não pode ser uma ilusão Toda vez que quebra a cara, corre por meus braços Sempre que ficar sem rumo vem parar em mim Chega, cansei desse jogo, tô caindo fora Tempo é ouro e eu não tenho tanto tempo assim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra te consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra te consolar Cansei de bater cabeça com seus problemas Toda vez que seus romances vão chegando ao fim Quando você volta, pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra te consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra te consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra te consolar Telefone pra contato 719-9209-4779 Quem passou na minha estrada não vai esquecer Quem entrou na minha casa amou pra valer Quem bebeu da minha água matou sua sede Tirou um cochino gostoso e acordou com meus beijos Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que um dia me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo 9209-9209-4779 Quem passou na minha estrada não vai esquecer Quem entrou na minha casa amou pra valer Quem bebeu da minha casa amou e levou o meu coração Quem bebeu da minha água matou sua sede Tirou um cochino gostoso e acordou com meus beijos Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Seresta do show de amado Chama Telefone pra contato 719-9209-4779 A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Com você por perto tudo é tão bonito Fica comigo Fica comigo Na beira da praia de frente do mar Fica comigo Menino é gostoso demais te amar Eu te preciso Tira calçadinhos, bota o fio dental Morena você é tão sensual Tira calçadinho Tira calçadinhos, bota o fio dental Tira calçadinhos, bota o fio dental Morena você é tão sensual Tira calçadinho Tira calçadinho, bota o fio dental Caralçadinho, bota o fio dental Bota o fio dental Nossa cor marrom, marrom bombom, marrom bombom Nossa cor marrom, marrom bombom, marrom bombom Nossa cor marrom Telefone pra contato 719-9209-4779 A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo, com você por perto, tudo é tão bonito Fica comigo, na beira da praia, de frente pro mar Fica comigo, menino é gostoso demais te amar Eu te preciso, tira calça jeans, bota o fio dental Morena, você é tão sensual Tira calça jeans, bota o fio dental Morena, você é tão sensual Na areia, o nosso amor No rádio, o nosso som De magia, a nossa cor Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom, marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom, marrom bombom Nossa cor marrom Antes de você talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Tuas com um olho igual ao meu, a boca sua Eu não te trocaria por nada nesta vida Eu não te trocaria, nunca Antes de você talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas Tuas com um olho igual ao meu, a boca sua Uma seria você, a outra uma filha sua Tuas com um olho igual ao meu, a boca sua Eu não te trocaria por nada nesta vida Eu não te trocaria por nunca Vem na seresta do Júnior Mado Vai embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não importa com meus prantos Que isso eu resolvo comigo É duro, gosta de alguém E vê se alguém partir Me espera fechar os olhos Não quero te ver partir Vai embora, vai embora Esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo, vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora, vai embora Esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo, vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Telefone pra contato 719-9209-4779 Vai embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não importa com meus prantos Que isso eu resolvo comigo É duro, gosta de alguém E vê se alguém partir Me espera fechar os olhos Não quero te ver partir Vai embora, vai embora Esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo, vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora, vai embora Esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo, vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora, vai embora Esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo, vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Seresto do Junho Amado Chama Meu ex-amor, se não for perdi muito Me dê outra chance pela última vez Vou só usar pelo de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa em mil abraços Que até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Que até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo ser véu Nem ponha solto no quarto trancado Que eu faço pecado que te leva ao céu Depois da volta a trocar de afeto Do seu alfabeto eu vou doar ao céu Ainda tem surpresa que só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Ainda tem surpresa que só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Sinta meu gosto, aquecer meu corpo Recebo o título de minha mulher Torna possível, quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Ai, 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 ai Imaginando você, meu pensamento te chama, meu sonho acordado Não dá pra te esquecer, olhar de dois pecados, sorriso de sedução Fiquei tão apaixonado, agora o que faço com meu coração? Tudo que é bom dura pouco, quero você muito mais Já estou ficando louco, sofrendo a falta que você me faz Ai, 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 eu quero te amar Ai, 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 eu quero te amar Ai, 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 ai Olhar de doce pecado, sorriso de sedução Fiquei tão apaixonado, agora o que faço com meu coração? Tudo que é bom dura pouco, quero você muito mais Já estou ficando louco, sofrendo a falta que você me faz Ai, 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 eu quero te amar Ai, 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 ai Ai, 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 eu quero te amar Ai, 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 ai Ai, 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 eu quero te amar Ai, 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 ai Ai, 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 eu quero te amar Ai, 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 ai Tchu, tchu-ru, tchu Tchu, tchu-ru, tchu Tchu, tchu-ru, tchu Tchu, tchu-ru, tchu Seresta do Junior Amado Telefone pra contato 719-9209-4779 Chama! Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí No último volume O som do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido em outras madrugadas Tô por aí Pra onde ir? Pra que sorrir? Encarece que não aumenta Minha solidão Meu desejo procurando Outra emoção Tô por aí Vou por aí Eu morro de amor Por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor Por ela e ela nem aí Norte e freio Às madrugada Vou por aí Pra onde ir? Telefone pra contato 719-9209-4779 Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí No último volume O som do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido em outras madrugadas Tô por aí Pra onde ir? Pra que sorrir? Encarece que não aumenta Minha solidão Meu desejo procurando Outra emoção Tô por aí Tô por aí Vou por aí Eu morro de amor Por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor Por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor Por ela e ela nem aí E ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor Por ela e ela nem aí E ela nem aí E ela nem aí Seresta do Júnior Amado Chama Vem Isso 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 Eu não esqueço A primeira vez que eu te vi Olhei em seus olhos Uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim O meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina Mulher mais linda Que Deus me mandou Agora sonho Um dia contigo casar E no castelo De amor Vou com você morar Entre as flores Passarinho E muita beleza Quero ser seu príncipe apaixonado No reino encantado Com você princesa Eu quero te dar meu mundo O meu nome Nos seus braços Sei o mais feliz dos homens Num avião de beijo Eu vou te levar Na felicidade Junto viajar Numa viagem de amor Que não vai terminar Agora sonho Um dia contigo casar E no castelo De amor Vou com você morar Entre as flores Passarinho E muita beleza Quero ser seu príncipe apaixonado No reino encantado Com você princesa Eu quero te dar meu mundo O meu nome Nos seus braços Sei o mais feliz dos homens Num avião de beijo Eu vou te levar Na felicidade Junto viajar Numa viagem de amor Que não vai terminar Eu quero te dar meu mundo O meu nome Nos seus braços Sei o mais feliz dos homens Nos seus braços Num avião de beijo Eu vou te levar Na felicidade Na felicidade Junto viajar Na felicidade Numa viagem Numa viagem de amor Que não vai terminar Numa viagem de amor Que não vai terminar Numa viagem de amor Numa viagem de amor Que não vai terminar Numa viagem de amor Que não vai terminar Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Música 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 Pisada de vaqueiro Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Alô meu parceiro Alô meu parceiro Zeca da pisada Estúdio Café Music Tem isso café Tamo juntos Música Quando eu ligo ela não atende Mando mensagens ela não responde Meu pensamento é que está contra o homem Mas o amor dela eu não quero mais não Pisada de vaqueiro Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Música Alô meu parceiro Vi uma ferreira divulgações O potência dos dobrantinhas Música Música É tão difícil de explicar O amor que eu sinto por você Dá até vontade de me chorar Pisada de vaqueiro Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Música Alô meu parceiro Santiago Silva da Maracoro E essa é nossa Música 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 Se eu continuar bebendo A mulher vai pedir um divórcio de dose Eu não bebo Tô bebendo é só de copo Me chamaram pra beber Eu falei o que é isso Esse negócio Música 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 Alô, tálites da mídia Chiquinho CDs Divulga que é sucesso, papai Música 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 Eu tenho medo de não resistir Você sempre correndo atrás de mim Não vai ter jeito não Música E essa vai pra toda a galera da Rádio FM Chique Chique Alô meu parceiro Walter Paz Sintomia do Forró A Tabulosa da Bairro Já é tarde Pra você me procurar O culpado não fui eu Foi você quem quis assim Alô, Alã Paredão, cuida! Sintomia do Forró A Tabulosa da Bairro Faz tempo que eu ligue e ela não me atende Preciso saber onde ela está Se o seu celular descarregou Seu celular descarregou Seguestrar o meu amor Eu estou precisando de ajuda E essa vai pra galera da Grande Rio FM Alô meu parceiro JN Toca que é sucesso! Toca que é sucesso! Sintomia do Forró A Tabulosa da Bahia Ela me disse que vai embora Naquela hora nem acreditei Mas é a pura verdade Ela vai partir Pra longe daqui Deus o que fazer? Dói só de pensar E amanhã você está Loginho Vamos lá, moçada e seus nobres Gravando seu segundo CD Ao vivo! Simbora! A simplicidade do Forró Pra você ouvir E dança assim Não me leva para o mal Dança aqui lá Eu também Estou no alto astral Dança aqui E continuamos No clima de lambada Pra você Os pobres Eu fui ao baile Lá na casa de Simão Todos estavam dançando Sem haver preocupação Gritou Maria Bem no meio do salão Para a festa Para tudo Que morreu Mané João Chegamos lá E só tinha se espanhado E o velho apavorado A mulher gritava assim É isso aí Todo mundo Ti, 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 Bebe Chegou padrão 보'? No meio do salão Hoje eu vou sair e beber e raparigar Eu quero me divertir sem ninguém me atrapalhar Cílula tocando nos grupos do WhatsApp As gata me chamando pra gente Custir mais tarde, cachaça, paredão Piseiro e mulher Hoje eu tô solteiro, pode botar pé Eu vou tomar toda, quero farre e curtição Novinha, avisa aí, que chegou o patrão Chama no piseiro Alô meu brother, Chiquinho C10 Obrigado pelo presente, parceiro Chama! Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair e beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ, hoje vai ter esse rula Não sei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair e beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som DJ, hoje vai ter esse rula Chama no piseiro, a história vai começar E as novinha Bora mais uma da fábrica R Café, cara dos beats Chama o parceiro O celular bombando o dia inteiro Pode chegar que a noite tem pisinho E hoje o Silva tá chegando E o paredão vai bombar E eu que sou playboy, raparigueiro No meu carro uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida Porque eu sei que ela vai passar Eu já mandei um salve pra galera da balada Pode colar aqui o aquecimento ela em casa Chama que é Jo Silva Sou dos paredões E essa é nós hein R Café E Jo Silva Chama Essa esta feira eu tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Eu tiro onda de patrão Essa esta feira eu tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Eu tiro onda de patrão E a novinha vai sentar Vai sentar E depois ela vai quicar Léo Bahia O Pancadão Suingado Pra vocês Mais uma vez Com o trem bala carregado de paixão Isso é Léo Bahia no volume 3 Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Léo Bahia no volume 3 Me perco Léo Bahia O Pancadão Suingado O negócio bom Literalmente apaixonado Pra tocar o seu coração Vem comigo assim Eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui Léo Bahia Léo Bahia O Pancadão Suingado E aqui vai o meu abraço Pra galera da divulgação Léo Bahia Léo Bahia O Pancadão Suingado É um trem bala carregado de paixão E mais uma vez Pra cantar comigo Bianca Ferreira É isso aí Léo Bahia Me apaixonei Me apaixonei no seu olhar No seu jeito de me amar Quero você sempre aqui Eu me apaixonei Eu me apaixonei Léo Bahia Léo Bahia O Pancadão Suingado Hoje eu cheguei na farra Doidinho 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 pra paquerar Hoje eu cheguei na farra Doidinho Quero umas gatinhas Pra me acompanhar Opa Chama a sua galera Doidinho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas por TIAGO ANDERSON